Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Reginaldo Ranhezo, sou professor de matemática da Escola Municipal Santa Maria. E vamos hoje para mais uma aulinha de matemática. Espero que vocês gostem. Vou apresentar algumas coisinhas legais, tentar ser a matemática divertida, como foi a nossa proposta. Hoje nós vamos estudar números decimais. Números decimais vêm na sequência de fração. Então, nos nossos números decimais, nós vamos trabalhar com essas três habilidades. Resolver problemas que envolvam o cálculo de porcentagem. Fração tem a ver com porcentagem. Identificar a representação decimal, importantíssimo, e fracionária de um número. E resolver problemas que envolvam as operações com números racionais. As atividades que vocês têm feito, caem muitas questões desse tipo. Então, isso aqui é um conteúdo para os sextos, sétimos, oitavos e nonos anos. Tá bom? Pessoal, falar das habilidades, vamos falar dos conteúdos específicos. O que é que efetivamente nós temos que aprender hoje? Transformar fração em um número decimal, que é a nossa sequência de aula. A dízima periódica, vamos conhecer o que é dízima periódica. Operações com números decimais, percentual, juros e descontos. Vamos tentar trabalhar nesse espaço aí, nesse tempo, para aprender um pouquinho sobre isso. Ok? E, novamente, eu repito a bibliografia, nosso livro didático, né? Nosso livro que nós usamos em sala, Aribá, mais matemática. Do sexto ao nome, todos eles têm o mesmo conteúdo. E convido vocês a usarem o canacademy.org. É um excelente site onde a gente aprende muito. Vamos fazer o nosso Momentum Maker? Eu adoro o Momentum Maker, né? Eu acho que eu sou o Maker de Deus do que eu nasci. A gente fala robótica, mas, na verdade, o termo robótica, a robótica está dentro do Maker. Então, eu tenho que ser Maker para eu fazer robótica. Senão, os robôs não funcionam. E eu tenho uma fração muito interessante na robótica. Que é essa fração aqui. Nesse primeiro momento, está estranho, né? Número de voltas, oscilações, dividido pelo intervalo de tempo. Vamos escrever mais simples? F é igual a 1 sobre T. Professor, isso é fração. É fração. F é frequência. E o que eu posso fazer com uma frequência? Será que tem jeito de eu fazer alguma coisa? Lá nos meninos da Lucina Integral, eu fazia isso aqui com eles, tá? Alguém sabe o que pode ser isso aí? Olha lá. Vamos ver, se vocês conseguem imaginar. Nós fizemos uma bucha automática. Uma bucha que lava e esfrega sozinha. Como, professor? Olha, eu coloquei energia, coloquei um motor e fiz com que o motor vibrasse. Ficou estranho, né? Ficou estranho, mas a mesa ficou limpinha. Os meninos adoravam. Um abraço para o Diogo aí, que era meu parceirão lá. Dava um trabalho danado, mas era o nosso amigão. Bom, então, aqui eu estou mostrando para vocês que eu peguei a fração e usei o conceito da fração, da frequência, para transformar em um objeto que você usa em casa. Só que, antes de mais, eu preparei um presentinho para vocês. Olha, aquele mesmo projeto que eu fiz, só que agora eu resolvi fazer uma abelinha. É o mesmo projeto, só que em vez de ele estar lavando o chão, poderia jogar sabão aqui para lavar. Que som estranho é esse? Esse som é a frequência. Quem quer aprender música, vai aprender fração. Esse som é a frequência. O mesmo princípio que vocês viram lá, é esse princípio aqui, uma abelinha, né? O que fizemos? É um projeto de robótica? É. Usei o conceito de fração. Para fazer isso aqui, nós gastamos umas boas horas em uns bons conceitos. Mas, vamos voltar para a nossa aula? Gente, eu tenho um problema para resolver. Que é o problema da torneira. A torneira lá de casa estragou. E eu fui comprar uma torneira. Cheguei para o cara e falei assim, me dá uma torneira. Ele olhou para mim e perguntou o seguinte, você quer torneira de 3 quartos ou torneira de meio? Hã? Torneira de 3 quartos e meio? Isso é fração. Eu trouxe uma torneira aqui para nós vermos. Aí, eu faço a pergunta. Ela é de quarto ou de meia? Mas, eu adoro máquina. Eu tenho aqui um paquímetro. Tá? Esse paquímetro é uma ferramenta que a gente usa para medir coisas circulares. Olha lá. E ele me dá, não vai ter visualmente condição de vocês verem bem, mas ele me dá duas medidas. Em polegada e em centímetros. Só que tem um problema. É um paquímetro super moderno. Só que ele não está me trazendo fração. Ele está me trazendo número decimal. Então, eu pego o meu paquímetro, põe aqui, ele me dá número decimal. E o cara lá me perguntou 3 quartos e meia. É porque no padrão inglês, né? No padrão inglês, as medidas são em fração. Lembram? Isso mesmo. Mas, então, hoje nós vamos aprender a... Corrige aí, corta. Hoje nós vamos aprender a fazer a conversão desses números funcionários em números decimais. Vamos ver. Primeira coisa que eu posso fazer é... Vou pegar aquela torneira de meia. O que significa meia? Olha, é muito simples. Meia é uma... É meio de uma unidade. Que unidade que eles usam? O inglês usa a polegada. Então, quando eu falo que eu quero torneira de meia, na verdade, eu quero meia polegada. Eu tenho que pegar aquele número 2,54 centímetros e dividir por 2. Não é isso? Mas, vamos entender mais um pouquinho? Então, como que eu poderia fazer isso para transformar em número? Eu vou usar o sistema decimal. Se eu vou usar o sistema decimal, eu vou dividir o 2 por 10. Eu vou dividir o denominador por 10. Por que isso? Porque eu quero transformar essa fração meia em números decimais. Então, 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Então, qual o número que eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador para achar uma fração equivalente? O 5. Então, olha lá. 1, que é meu numerador, vezes 5, que foi o número que eu encontrei. 2, que é o meu denominador, vezes 5, que é o meu número que eu encontrei. Eu vou encontrar a fração 5 décimos. A fração 5 décimos é 0,5. Vocês concordam? Vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, desta forma, eu consigo transformar um número, uma fração e uma fração decimal. Só que eu tenho um pequeno problema. Eu tive que fazer conta, né? Tive que dividir ali. Será que, professor, não tem um jeito mais automático? Será que eu não tenho jeito de fazer uma conta só do que dividir e depois multiplicar? Temos. Temos, sim. Olha, vou voltar lá. Lembra que eu falei para vocês que uma fração é uma divisão? Então, vamos dividir? Olha, 1 dividido por 2. Eu vou dizer o seguinte. Eu não faço os processos automatizados. A gente poderia fazer na hora que vocês estiverem craque, vocês vão fazer. Mas aqui a minha finalidade é tentar ensinar a vocês o conceito. Tá ok? Sempre tem um atalhozinho que a gente pode usar. Eu evito de usá-los para que vocês possam aprender o conteúdo específico. Tá bom? Não expliquei mais ou menos. Vamos ver se vocês concordam. Tem pai que não concorda. Tem pai que quer que o filho vá direto para o conteúdo. Mas não é assim. Então, 1 dividido por 2. O que eu faço? 1 dividido por 2 dá 0, né, professor? Não tem jeito de colocar 2 em 1. Exatamente. Deu 0. Então, você pega o 0 e multiplica por 2. Quanto que dá? 0. Então, eu vou pegar 1 menos 0. Quanto que vai dar? 1. Vocês concordam que esse 1 aqui é o resto? Quando eu tenho o resto de uma equação, até aqui eu estava fazendo uma divisão com números naturais. Entendos? Agora, eu vou fazer a divisão com números decimais. Na verdade, a gente chama que é o conjunto dos números racionais, que vem de uma fração. Então, eu vou pegar esse 1 e vou dividir por 2, mas ele é resto. Ele não é o que eu estaria dividindo. Então, para mim colocar um 0 aqui, eu acrescento uma vírgula. Então, eu pus a vírgula aqui, eu tenho o direito de colocar um 0. Só colocar a vírgula? É. Você colocou a vírgula, você já está trabalhando com as casas decimais e você continua a conta. 10 por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Então, a fração 1 sobre 2 é igual a 0,5. Entenderam? Novamente, eu vou pedir. Quem está assistindo pelo computador, assiste várias vezes, tá? Faz uma anotaçãozinha no caderno aí para aprender. Quem está assistindo na TV, depois terá a oportunidade de assistir outras vezes. Pessoal, eu quero tirar a prova. Como é que eu tiro a prova? Como é que eu tiro a prova de uma divisão? Fazendo a multiplicação. Vamos lá, então? Então, eu vou multiplicar 0,5, que é o resultado, por quem? Pelo divisor, que é 2. Então, vai ser 0,5 multiplicado por 2. Só tem um problema. Neste momento da operação, eu não vou olhar as vírgulas. As vírgulas não são levadas em conta neste momento, só no final da operação. Então, vai ser 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Fica o 0 e vai 1. Perfeito? 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Então, qual o resultado que eu tenho neste momento? 10. Agora, na fase final da operação, eu vou contar as casas decimais. Quantas casas decimais eu tenho? Uma casa decimal? Então, eu vou acrescentar uma casa decimal. Olha, não era 1? Olha lá o resultado, 1. Então, tirei a prova. Deu certo? Entenderam? Mais ou menos, né? Vamos trabalhar com isso, que a gente vai ficar craque nisso. Isso é muito importante. Quem não souber fazer essas continhas, vai ter muita dificuldade na matemática para frente. Vamos dar um outro exemplo? 6 quintos. Vou trocar de aparelho aqui para a gente poder arriscar aqui a tela. Isso. Pegar uma canetinha aqui, um marcador. Fica legal. Gente, 6 quintos. O que eu vou fazer com 6 quintos? Professor, vamos dividir, né? Tá bom. Então, vamos dividir. 6 dividido por 5. Perfeito. Quando eu dividir 6 por 5, quantas vezes o 5 cabe em 6? Uma vez? Tá aí. Uma vez 5? 5. 6 menos 5 sobra 1. Mas, como eu disse, não é divisão de números inteiros. A divisão aqui é de números decimais, é de números racionais. Sobrou 1. O que nós fizemos? Lembra? O que eu vou fazer? Vou colocar uma vírgula. E para poder colocar um zero, coloquei a vírgula e tenho direito de colocar um zero. Perfeito? Então, vamos lá. Aí ficou 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Então, 6 quintos significa 1,2 decimais? Exatamente. É isso mesmo. Professor, tira a prova para mim. Vamos lá. Adoro tirar a prova. Olha, vamos tirar a prova então. Como é que eu vou tirar a prova? Fazendo a multiplicação do resultado. 1,2 pelo divisor. Então, eu vou multiplicar 5 vezes 1,2. O que é a primeira coisa que nós fazemos? Lembram? Isso. Esquece a vírgula nesse momento e faz a operação como se a vírgula não existisse. Depois que a gente vai usar ela. 5 vezes 2, 10. Fica zero. E vai 1. O que mais? 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. O resultado deu 60. Agora eu vim que vou contar as casas decimais. Tem casa decimal aqui? Não. Tem casa decimal aqui? Tem. Tem quantas? Uma. Então, eu venho aqui e coloco uma casa decimal. Resultado, 6. Exatamente como nós queremos. Perfeito. Gostei disso aí. Pessoal, agora eu tenho um pega para você. Você está achando que já está bom de conta? Eu quero que você divide 1 por 3. Dividir 1 por 3? Não tem problema. Podemos dividir 1 pelo 3? Vamos lá? Ó. Se eu dividir 1 pelo 3? Novamente. 1 por 3? Zero. Zero vezes 3? Zero. 1 menos 0? Zero. Quanto que sobra de resto? 1. Sobrou o resto. Eu posso acrescentar a vírgula e acrescentar um zero? Está feito. Deu 10. 10 dividido por 3? 3. 3 vezes 3? 9. 10 menos 3? Sobra 1. Lembra que eu coloquei a vírgula? Uma vez que eu já coloquei a vírgula, agora eu sempre posso acrescentar um zero na minha operação, no meu número. Então agora era 1 e 10, porque a vírgula já foi colocada anteriormente. Apenas uma vez, né? Então ficou 10 dividido por 3. 10 dividido por 3? 3. 3 vezes 3? 9. 10 menos 9? 1. Sobrou 1 de novo. Esse negócio está parecendo, está estranho, né? Sobrou 1 de novo. Eu tenho direito a colocar um zero? Posso colocar um zero. 10 dividido por 3? 3. 3 vezes 3? 9. 10 menos 9? Sobra 1. Pessoa, você vai fazer isso até o infinito? É. Isso vai ser até o infinito. Mas eu sempre sei que o número sucessor, o próximo número, é o 3. Então, a gente fala o seguinte, que o período é o número que está repetindo. Quem que está repetindo aqui? Olha comigo. Quem que está repetindo aqui? Não é o 3? Então, o período é o número 3. Período de quem? Da disma periódica. Dizma periódica é a representação de números decimais em que seus algarismos sejam simples ou compostos, a gente vai entender agora mesmo, se repetem infinitas vezes. Sempre repete aquele mesmo número ou aquela sequência de números. Sempre? Sempre. Tem fim? Não tem fim. Então, 1 sobre 3 dá 0,3333. Por isso que os ingleses usam 1 terço ao invés de usar 0,3333, porque você tem aí uma precisão matemática. Entenderam? Quando eu tenho apenas um número que repete, eu chamo esse número de uma disma simples. É sempre aquele número que repete. Mas, eu trouxe outro número para vocês. 8 sobre 45 avos. Gostou? 8 sobre 45 avos. O que você faz? Dividir, professor. Então, vamos dividir. 8 dividido por 45, 0. 0 vezes 45, 0. 8 menos 0. Sobrou 8. É o resto? É o resto. Então, eu acrescento um 0 e acrescento a vírgula. Aí, 80 dividido por 45. Quanto que dá? Uma vez apenas. Só cabe 1,45 em 80. 1 vezes 45, 45. 80 menos 45, 35. Eu já pus a vírgula? Já. Então, agora eu posso pôr o 0. 350 por 45, dá 7. Já fiz as continhas antes, tá? 7 vezes 45, 300 e... 15. 350 menos 315, dá quanto? Você que está em casa, para o vídeo e faz a continha. Pode fazer de cabeça também. Dá 35. Deu 35? Oh, parece com o de cima, hein? Eu já coloquei a vírgula nas casas decimais, já. Então, eu posso acrescentar um 0. De novo, 35 dividido. De novo, 350 dividido pelo 35. Que deu 7. 7 vezes 45? Nós já sabemos. 315. Vai sobrar de novo 35. Opa! Acabei de achar aí uma dízima com um período. Qual que é o período dessa dízima aí? Lembraram? Olharam? É 1 ou 7? É o 7. O 7 que vai repetir. 1 aparecer uma vez como parte da operação. Olha, se depois do 0, depois da casa decimal, eu tiver algum número antes da dízima, é chamada de dízima periódica composta. Dízima periódica composta é quando eu tenho esse número aqui antes, com quantas casas forem, até chegar na dízima. Ou seja, a dízima não é a primeira casa após a vírgula. Isso está claro? Isso é uma proposta do professor Ferreto. Muito interessante. Ok? Olha, eu nunca tinha falado anti-período. Os números que estão antes do período são chamados de anti-período. Isso é uma questão boa de cair nessas provas aí para separar quem são os melhores. Vamos continuar. Gente, então nós aprendemos que toda fração é um número decimal, ou centesimal, decimal. Se é 2 dividido por 10, automaticamente eu já sei que é 0,2. Automaticamente. Mas, querem fazer a operaçãozinha? Vamos lá. 2 dividido por 10, 0. 2 menos 0, sobra resto 2. Sobrou resto 2, eu ponho a vírgula e acrescento 0. 20 dividido por 10, 2. 2 vezes 10, 20. Comprovamos, não comprovamos? E 9 quintos? Faz aí 9 quintos. Você vai ver que dá 0,9. Então, esses foram os números decimais, porque estavam em uma fração na base 10. E se tiver na base 100? Vou chamar eles de números centesimais. E é a mesma coisa. Olha lá. O 3 dividido por 100 dá 0. 0 vezes 100? 0. Aí, já. Quanto que vai dar? 3. Eu tenho direito de colocar 1, 0. 1, 0 depois da vírgula. 30 dividido por 100? Quanto que dá? 0. Olha lá. Por que? 1, 0 não deu. 0 vezes 100? Sobrou? 30. Então, agora, como eu coloquei a vírgula lá, agora eu posso acrescentar outro 0. Então, deu 300. 300 dividido por 3? Por 100? 300 dividido por 100? 3. 3 vezes 100? 300. 300 menos 300? 0. Resultado igual 0,09. Gente, olha isso aqui. Volta para cá. Olha esse 0 aqui. Por que deu 0 aqui? Porque quando ele fez a primeira vez, deu 30. 30 não era divisível por 100. Então, eu tenho um número decimal que começou com 0 ali, mas ele tem duas casas decimais. Se tem duas casas, a gente fala que ele é número centesimal. Existe um número muito importante, muito importante para nós, que são os números centesimais. Ou melhor, dois motivos. O primeiro, qual que é? A moeda. Nós falamos dos centavos. A nossa moeda tem centavos. Segundo, nós falamos das percentuais, certo? 10% de desconto, 20% de desconto, 5% de juros. Então, vocês viram que as casas centesimais são importantíssimas. As milésimos também são importantes, mas não vamos falar que não. Milésimo é bom para corrida de carro, né? Gente, vou apertando o nosso amigo aqui. 15 sobre 100, 0,15. Perfeito? E assim por diante. Gente, eu queria fazer um exercício com vocês que era para vocês colocarem esses números em ordem. Só que o nosso tempo é corrido. Eu vou ter que xispar rapidinho porque a TV tem um tempo definido. E o Marcelo precisa de gravar outra aula. Gente, olha os números que estão aí. 1, 0,5, 0,08, 1,5, menos 2, menos 0,6. Eu estou com um problema. Eu acho que eu estou ficando doido. Estou chamando vírgula de ponto. Gente, o padrão internacional é o ponto, não é a vírgula. Vírgula é só na língua portuguesa. Tanto é que a gente fala ponto decimal e não vírgula decimal. Mas na língua portuguesa a gente usa a vírgula. Dá uma confusãozinha aí. Nos computadores costumam dar uns errinhos aí porque a gente vai até acertar isso aí. Mas depois que a gente acerta, não tem erro mais. Então, essa nomenclatura é válida? É válida. Tá bom? É a correta. Gente, olha aqui. Quem quer o menor número que eu tenho ali? Eu tenho aqui uma tabela de frações, mas eu quero uma reta. Qual o menor número que eu tenho ali? Eu pus números negativos e números positivos. Quanto menor o número negativo, quanto maior o número negativo, mais longe ele está do zero. Qual o número que está mais longe do zero? O menos 2. O menos 2. É o que está mais longe do zero? É. E qual o número... Então, todo o número que estiver à esquerda de zero são os números negativos. Quanto maior, mais longe ele está do zero. Significa que aquele elemento é menor. E o contrário. Quem quer o maior aí? Olha, 1.5. É o número que está mais longe do zero. Positivo. Então, olha como é que ficou. O zero oito está bem perto, né? Um décimo. Legal? Infelizmente, eu não vou poder dar tempo de a gente fazer aqui. Vocês fazem em casa, por favor. Gente, completando a nossa sequência, que é muito importante. Soma e subtração de números decimais. Olha, eu tenho dois números decimais. 0,03 mais 0,02. Só tem um segredinho. Qual que é? Vírgula debaixo de vírgula. Ponto decimal debaixo, ponto decimal. Não é isso? Então, 3 mais 2. 0 mais 0. 0 mais 0. E a vírgula tem que estar alinhada. Alinhadíssima. Olha aqui, vê se está conseguindo ver o meu mouse aqui na televisão. Alinhadíssima. Certo? Eu tenho que ter um zero aqui. Quanto que deu? 0,03 mais 0,02? Deu 5. 0,05. A gente fala 5 centésimos. Ok? Bom, aprendemos? Vamos confirmar? Eu tenho uma outra ali. E agora fiz uma confusão danada, porque eu tenho um centésimo. 0,14 centésimos mais 1,5 décimos. Como é que eu faço quando isso é diferente, hein? Qual que é o segredo? Vírgula debaixo de vírgula. Então, 0,14. Aonde que tem que estar o 0,15? Aqui. Só que eu vou fazer uma coisa para vocês não confundirem. Todo número que tem vírgula, após, na direita, depois da vírgula, lá no final eu posso colocar quantos zeros eu tiver necessidade. Por quê? 1,5 é a mesma coisa que 1,500. 1,50. Correto? Então, o que eu tenho aqui? Vírgula debaixo de vírgula. Para ficar fácil para você entender, eu preferia adotar 1,50, que era 1,5. Ok? Então, como é que eu faço essa conta? 4 mais 0, 4. 1 mais 5, 6. 0 mais 1, 1. Então, qual que foi o resultado da minha conta? 1,64 centésimos. Ok? Se fosse dinheiro, eu ia chamar de centavos. Gente, mas acontece que 0,14 deve ser uma bala. 1,15 deve ser um chocolate. Aí. E eu vou pagar com a moeda de... Opa! Vou pagar com a nota de R$2. Como que eu pago R$2 para tirar R$1,64? Eu vou fazer uma subtração de casas decimais. Não falei para vocês que era importante? Você faz isso o tempo todo com o troco. Então, isso é importantíssimo. Gente, mas ali, R$2,00 para R$1,64. Eu estou em dúvida. Pessoal, o que você tem que fazer? Olha, o 0, você vai buscar sempre a casa que estiver mais à esquerda. Só que a casa da esquerda é 0 também. Então, eu vou pegar a casa da direita, onde tem um número significativo. Eu achei o 2. Certo? Então, o 2 vai virar 1 e eu vou pegar 1 e passar para a próxima casa, que é 10. Mas eu tenho que passar mais uma. Então, o 10 ficou 9. E ficou 10 na última. Agora ficou 10 menos 4, 6. 9 menos 6, 3. Vírgula debaixo de vírgula. 1 menos 1, 0. Então, se eu pagar R$2,00, uma compra que eu fiz de 1,64 centavos, quanto que eu vou receber de troco? 0,36 centavos. Ficou claro, gente? Espero que vocês tenham entendido. Olha, agora a gente vai entrar na divisão. Mas eu vou deixar para a aula que vem. Está ok? Então, nós vamos trabalhar na divisão na próxima aula. Mas, na aula passada, eu falei de uma pessoa que era o maior matemático que tinha em ver a aula. Lembram quem que era? Jacó Palles. Gente, para terminar a aula de hoje, eu gostaria de fazer uma homenagem a uma pessoa que vai estar conosco, uma pessoa muito querida. Professora Sandra Godoy. A professora Sandra Godoy, a gente participou de um projeto com ela em 94. Ela foi nossa coordenadora da aplicação e metodologia lúdica. Eu, professora Rubiana, um abraço para a querida professora Rubiana, professora Vera Dias, né? E, em 24 de dezembro de 2005, a Sandra Godoy nos deixou sendo conduzida para uma folia de reis. Foi bonito. Ao seu destino final. Mas, sua alegria, sua energia, sua inteligência ficaram em nossos corações e lembranças. Foi uma grande professora que me ensinou muito um pouco sobre a metodologia de ser lúdico, de tirar do dia a dia as coisas. Por isso que vocês estão vendo na minha mesa uma torneira, um paquímetro e o meu robôzinho. E essa metodologia veio de onde? A gente estudou a criativa, faz parte de um projeto chamado Dialogando com a Escola Lúdica e Criativa, que era de um professor chamado Raimundo Dinello. Márcia Tiesi, Maria Emília, Maria Inês, minha esposa, a Marta Linhares, a Raquel, faziam parte desse grupo que fazia o estudo da ludicidade. Gente, ser lúdico é quase ser maker. Porque você só vai ser maker se você for lúdico. Então, esse aqui é o livro que eles editaram na época, né? Das crianças aprendendo e fazendo. É o que eu estou tentando fazer com vocês. Tentando fazer uma aula mais divertida. Tentando trazer um algo diferenciado da matemática. Tá bom? A aula que vem nós continuamos a falar sobre números decimais. Obrigado e um grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri